Considere um movimento circular. Uma partícula de massa M se move numa circunferência de raio R. Aborde esse problema utilizando o formalismo lagrangiano. Ora, vamos estudar o movimento circular o mais geral possível. É claro que nesse caso eu deveria levar em conta a lagrangiana em função da única variável relevante, que é a variável Φ. Então, para a gente escrever a lagrangiana e entender como o formalismo lagrangiano é simples, vamos analisar o caso que o movimento é um movimento circular e uniforme. Ora, ou seja, o que nós estamos querendo dizer com isso? No caso de um movimento mais geral possível, movimento circular, a gente começa com uma lagrangiana em coordenadas polares. E essa lagrangiana é dada por M sobre 2, nós já discutimos isso antes, vezes Rho ponto ao quadrado, mais, estou escrevendo a lagrangiana em coordenadas polares, Rho 2 vezes Φ ponto ao quadrado. Então, é a lagrangiana só depende de duas variáveis, menos a energia potencial que depende de Rho e, eventualmente, de Φ. É a lagrangiana mais geral possível. Ora, mas vejam como as coisas se simplificam. Se eu tenho um movimento circular, Rho é igual a Rho é igual a Rho, é igual a Rho, consequentemente, a lagrangiana, para o movimento circular, mais geral possível, é igual, R é constante, portanto, Rho ponto é igual a zero, portanto, é M sobre 2, R é constante, aqui então aparece R ao quadrado, vezes Φ ponto ao quadrado. Olha só que simplificação do problema nós temos. A lagrangiana é extremamente simples, eu estou considerando aqui U igual a zero. Para simplificar, nós vamos ver que isso vai nos levar ao movimento circular uniforme. Olha só, a lagrangiana só depende de Φ ponto ao quadrado, M sobre 2, que é a massa da partícula, vezes R ao quadrado, o raio da circunferência ao quadrado, vezes Φ ponto ao quadrado. Está aí a lagrangiana, tão simples quanto isso. Agora, a equação de movimento é DL, DT, DL, D Φ ponto, menos DL, D Φ, igual a zero. Mas olha, em primeiro lugar, DL, D Φ, é igual a zero. Essa é a coisa curiosa aqui. DL, DL, D Φ, porque eu estou desprezando a energia potencial, ela não está sob a ação, por exemplo, da gravidade, no movimento circular. Então, U igual a zero, DL, D Φ igual a zero. DL, D Φ ponto, DL, D Φ ponto, é igual a M vezes R2 vezes Φ ponto. Então, DL, Df ponto é igual a M vezes R ao quadrado vezes F ponto, porque L é igual a M vezes R ao quadrado sobre 2 vezes F ponto ao quadrado. Então, a primeira equação é, e a única na verdade, é DT de M vezes R ao quadrado vezes F ponto é igual a zero. Isso eu posso ver agora de duas formas. A primeira é que M vezes R ao quadrado vezes F ponto é igual a uma constante, que eu vou escrever como sendo igual a M vezes R ao quadrado vezes ômega. Consequentemente, F ponto é constante, ou seja, a velocidade angular da partícula é igual a constante. Consequentemente, esta é a primeira conclusão à qual eu chego. A segunda, que poderia ser derivando aquela segunda equação, é M vezes R2 vezes Df, Dt igual a zero, Dt de F ponto. Consequentemente, isto aqui é igual a aceleração angular, M vezes R2 vezes α é igual a zero. A aceleração angular é igual a zero. A outra é que a velocidade angular é constante, mas estou dizendo a mesma coisa fazendo uso dessas duas equações. Veja só como é simples. Nós concluímos que a velocidade angular é uma constante a partir das equações de óleo e Lagrange. Ou ainda, a velocidade escalar, porque a velocidade escalar, V é igual a R vezes F ponto, ou R vezes ômega, nesse caso. A velocidade escalar é constante no movimento circular.